Karina Santos. Tá vendo o que aí, Bibi? A Bia caindo. A Bia caindo? O que você tá vendo? A Bia que caiu? Quem é que caiu? Quem é que caiu? Foi você? Não foi eu. Foi a Bia. Olha aqui, você poderia vir aqui me dar um beijo? Por favor. Não quer. Ela tá com soninho. Tu quer ir levando ela? Pode ser? Mas depois como é que eu vou voltar, né? Tu que sabe. Vou de Uber? Não, então tu me deixa lá depois? Tu acha que ela volta? Melhor pra ela, não? Por causa do horário, tipo, ela deve estar com fome de jantar, sabe? Verdade. Boa, então eu vou indo levando ela? Pode ser. Ô, Bibi, você não quer dar um tchau aqui pra galera? Bia, vem só dar um tchau pra mamãe, pra você ir pra casa. Bibi, sabe quem tá lá na casa? A vovó tá chegando. Vamos lá ver a vovó? Oba! Quero ver a Chloe. Quero ver o cachorrinho. E aí? Lê a próxima aí. Não, eu tô pensando, acho que melhor ela vir aí, né? É, ela come o quê? Umas... No máximo sete? É. Aqui é do lado de casa. Esquece o celular. Alô? Alô? Oi, boa tarde. Da onde? Gente, do nada, atende a ligação. Pode se liberar, por favor. Obrigada. Gente, esse episódio tá uma bagunça. É assim, é aquele episódio que faz o que quer. O jovem mais confuso de todos. Eu não consigo ver a ligação aqui e não atender, porque tá, eu vou ser aqui. É verdade.